A Broto Fácil é uma empresa familiar que desenvolveu um kit para produção doméstica de brotos, fruto de pesquisa e prática por mais de 20 anos em alimentação saudável e sustentável. Com o kit é possível produzir brotos de alfafa, trevo, brócolis, agrião e outros na sua cozinha. Cultive e ofereça para sua família uma opção orgânica, saudável, sustentável e de baixo custo. A Broto Fácil